Alunos do ensino médio da escola Maria Terezinha Garcia no Monte Alegre em Camboriú fizeram um protesto em frente ao colégio na manhã desta quarta-feira. A revolta dos estudantes é com a situação precária da escola que teve as salas de aula e o refeitório interditados pelos bombeiros depois que boa parte do forro caiu. Os estudantes reclamam que falta estrutura no prédio. É, falta estrutura. Tem ótimos professores, ótima equipe, só que não tem estrutura para trabalhar, a gente não pode estudar. Por exemplo, tem sala que não tem forro, tem umas que estão caindo, os quadros também estão muito rasurados, não tem como copiar. E não é só isso, é a segurança também. Tem aluno na sala que caiu o forro, tinha um aluno deficiente, inclusive caiu o forro em cima dela. O acidente aconteceu na segunda-feira, dia 30, mas não foi o primeiro. Quando os alunos voltaram das férias, no dia 18 de fevereiro, já encontraram uma das salas com o forro caído. Tipo, na primeira sala aqui do canto, a 81, não tinha forro. Acho que até os alunos foram dispersados mais cedo, tiveram aula. E na 302 tinha uma lâmpada caída, que inclusive o Cisa veio e arrumou. Ele botou um grampo, um arame, um grampo de arame, e travou, e tipo, está com medo de cair. Se cair, pode até um curto-circuito. Dá medo estudar? Sim, dá um pouco de medo, tem segurança, você não sabe se vai cair alguma coisa ou não. Na minha sala, tipo, 202, o forro está meio ringindo durante o dia. E também não tem nenhum ventilador, o ventilador queimou, deu uma explosão e caiu, tipo, explodiu e caiu para baixo. Eu vou conversar agora com a mãe de um aluno que também estuda aqui na escola, no Eja, durante a noite. Dorne, qual é a situação da escola hoje? É precária? A situação da manutenção da escola é bem precária, bem precária. Os forros de todas as salas estão tendo problemas. A nossa quadra está horrível, o piso está feio, não tem cobertura. E à noite, assim, é terrível fazer educação física. E o refeitório está com problemas também, as torneiras do bebedouro estão com problemas. Então, são várias coisas, não é? O que aconteceu segunda-feira só foi o estupim de vários problemas que não estão sendo resolvidos. Na terça-feira, dia 1º, os bombeiros interditaram interditaram as salas de aula e o refeitório para garantir a segurança dos cerca de 830 alunos que frequentam o local. Por conta disso, a direção da escola antecipou o recesso do meio do ano. Esses três dias, que seria no caso de quarta, quinta e sexta, mais os 15 dias que já está no calendário o recesso dos alunos, eu penso que seriam três dias. E que a gente pode estar adequando ao calendário escolar. Não compromete. De imediato, eu acredito que não comprometa. A não ser que dia 21 de julho não esteja tudo liberado, as salas de aula, para os alunos estarem em sala. E quanto à estrutura, eu penso assim, nós estamos numa escola de 1971, que foi fundada em 1971. Então, essa estrutura, diante de um bairro que houve um crescimento muito grande, digamos assim, né? É evidente que a comunidade está esperando por um espaço maior. Eu penso, acredito que seja isso que a comunidade espera. Mas é o que nós temos hoje, é essa estrutura. Em entrevista ao Diarinho, a secretária de Desenvolvimento Regional de Itajaí, Eliane Rebello, diz que a obra programada para a escola prevê conserto do forro, de parte da estrutura do telhado, troca da fiação elétrica, projeto preventivo contra incêndio e pintura do prédio. No entanto, Eliane Rebello não acredita que esse trabalho todo termine antes do reinício das aulas. O jeito, segundo ela, vai ser retomar as aulas durante as obras. O que é isso? O que é isso?